Olá, aqui é Rosane Ferreira, aqui estou aqui para fazer algumas respostas, os amigos me perguntaram aqui, alguns amigos do canal me fizeram as perguntas, então eu estou aqui para responder as perguntinhas aqui, vou colocar o óculos para ficar melhor, porque a idade não permite, é a minha amiga Mara Silva, pois é, a Mara Silva me perguntou o que eu prefiro, férias ou feriados prolongados, eu prefiro feriados prolongados, porque, né, Rosane Ferreira gosta, né, de férias eu nunca tiro, né, então feriado prolongado é melhor para mim passear um pouquinho, extrair, no máximo uns três dias tá bom. E a segunda ela perguntou para mim, é, qual que é meu, qual que é meu lazer predileto, é caminhada, caminhada, fazer vídeos, adoro, 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 então essas duas coisas que eu gosto de fazer, é caminhada e vídeos. Ela perguntou também para mim, praia ou roça, o que que eu prefiro? Eu prefiro roça, porque eu adoro a natureza, né, então tudo que tem de verde eu amo, então eu troco a roça mesmo, não ligo muito para a praia não, né, invito até de pé de sol, prefiro a roça, então lá estou no meio da natureza, então é o que eu gosto mais. E essas são as perguntas da Mara Silva, e agora mais uma pergunta aqui, quem tá me perguntando aqui é a minha amiga Rita de Caça Pinturas, né, ela perguntou para mim, é, em que eu trabalho, né, eu trabalho com vendas, sou vendedora e, é, representante, né, trabalho com vendas, a vida toda fui vendedora, né, então essa é a minha profissão vendedora, né, Rita? Agora mais uma perguntinha aqui, que ela me perguntou, é, se eu pudesse fazer uma viagem, para onde eu iria? Se eu pudesse fazer uma viagem, eu iria fazer o cruzeiro, fazer o cruzeiro, aí, rodar o mundo inteiro, aí, que eu queria conhecer um pouquinho de tudo, se eu pudesse, né, mas de preferência a cidade, México, que é a primeira cidade aí, que eu queria conhecer o México mesmo. Então, essa é a perguntinha da Rita, né? Agora vamos para a próxima pergunta, né, quem tá me perguntando aqui é a Rosana Val, né, a Rosana, como de sempre, ela perguntou para mim, é, Rô, se você pudesse fazer uma viagem, para onde você iria? É a pergunta anterior da Rita, né, eu iria para o México, né, então é anteriormente. A segunda, para mim, é, qual é a comida que eu mais gosto, né, a minha preferida, é lasanha e salpicão. Pode crer, sou apaixonada aí, por isso, adoro de paixão. Outra perguntinha aí, que ela fez para mim também. Rô, você tem, se você pudesse, o que você tem a ouvir sobre um canal de youtuber? Se eu escolho algum canal de youtuber, eu não escolho não, eu gosto de todos, todos, eu procuro assistir todos, é, de tudo um pouquinho, né, é, tudo que os amigos postam, eu gosto de ouvir, porque, ah, de cada canal te ensina, né, você não sabe tudo, então, você vai aprendendo de pouquinho a pouquinho, com cada amigo aí, que você tem, que você pode ter oportunidade de estar lá no canal dele, ele tá lá postando um vídeo, e você assistindo, então, aí, é, todos os canais, para mim, são importantes. Então, bora que bora! Mais uma perguntinha aqui, ó, ela perguntou, assim, para mim, ó, é, sua família te apoia no canal? É, minha família apoia, minhas irmãs me apoiam, eu tenho, são seis mulheres e um homem, né, então, eu tenho duas irmãs que tá lá de moderação comigo, me ajudando, me apoiando nas lives, é a Vânia Blande e a Suvânia Elizabeth Rodrigues Ferreira, que tá me apoiando sempre, sempre, né, veja aí, manas, é, Rosane Ferreira nunca esquece, né, das irmãs, né, a nossa família muito unida, graças a Deus. Então, bora lá, né, mais uma perguntinha aí, ó, tá soltando ela daqui a pouco. É, tô nas perguntinhas básicas aqui, né, agora é a vó Dalva, a vó Dalva me pergunta, qual das irmãs, né, nós somos 26 mulheres, qual das irmãs são mais temosas? Eu, eu sou persistente, eu sou temosa de guarda-conta, é, sou eu mesmo. Quem chora mais, nós todas, as ferreiras são sensíveis, são guerreiras, mas também tem um ponto fraco, são sensíveis, choro bastante também. E ela perguntou pra mim, se eu tenho medo de escuro, eu não tenho medo de escuro, não. A outra perguntinha agora, é Silvana Elizabeth, a Bete é minha irmã, Rodrigues Ferreira, né, tá me perguntando quem me convidou para ser o youtuber. É, eu vim a, pela mão do amigo, né, Tom Brones, ele fez os vídeos, me convidou pra assistir os vídeos dele, e eu gostei de ver os vídeos, adoro, acho linda, aquelas imagens, que aí eu, se eu pudesse, tava voando em cima do drone, eu tava junto, e eu curtia bastante. Então, aí eu fui ali, né, me espelhando nele, e resolvi postar alguma coisinha ali, fui postando outra lá, aí chegando a 200 inscritos, resolvi fazer a primeira live, é, primeira live, pois é, é, então, estamos aí, com dois mil, quase dois mil, 950 inscritos aí no canal, né. Agora, outra perguntinha aqui, que a minha irmã Silvana fez, né, pra mim, é, você gosta de fazer live? Eu adoro, gente, eu curto cada momento, que eu estou ali, com meus amigos, eu adoro, eu adoro brincadeiras, eu me divirto muito, eu, os amigos divertem, eu também, mais ainda, então, eu faço live, por prazer mesmo, por gostar, né, e a última perguntinha da Silvana, né, que ela tá me fazendo pra mim aqui, é, se algum país, né, que eu queira conhecer, já respondi, né, é o, é o México, né, que eu queria conhecer o país, é o México, sou apaixonada, doida pra conhecer aqueles lados de lá, agora aqui, mais outra perguntinha aqui, ó, a Bona Brange, tá me perguntando aqui, ó, é, como você se interessou, é, como você se interessou para o trabalho no YouTube? Eu interessei, é, como eu falei, eu, eu fui convidada pelo amigo, gostei, postei vídeos, amei, e continuei postando, 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 parece que não queria, não quis parar mais, é, foi direto, direto, e eu trabalho direto, e à noite eu fazia os vídeos, e os feriados fazia vídeos, então, eu adorei, eu adoro ficar aqui no YouTube, é, agora ela fez outra pergunta pra mim aqui, através de um amigo, convidou você a assistir um vídeo, é, foi através de um amigo mesmo, né, que, que eu entrei pro YouTube, pra assistir um vídeo, e gostei, e assisto vários vídeos de todos os amigos aí, quando eu posso, tô lá, assistindo lá, deixando lá, vou fortalecendo cada um aí, que eu posso, né, e ela me perguntou também, qual é o seu passatempo preferido, o meu passatempo preferido, é, filmes e caminhadas, é, gosto de fazer filmes e caminhadas, então, é isso aí, agora mais outra respostinha aqui, ó, que tá saindo no fundo do baú, é o Tom Drones, é, não deixa de aparecer não, tá aqui, ó, ele fez uma pergunta pra mim, o que você espera da plataforma do YouTube, pois é, é, da plataforma do YouTube, eu espero permitir que as pessoas interajam, né, com os seus canais, né, que eles possam, é, curtir e descurtir também, né, deixar os comentários, compartilhar os seus vídeos, e diversas redes sociais, né, além disso, os comentários que as pessoas deixam, nas suas, nos seus canais, isso é pra mim, é, é, o que eu espero do YouTube, é crescer, é poder, a fazer mais amizade, é conseguir ir adiante, né, eu quero é isso aí, é crescer juntos, né, e chegar até, aonde eu puder chegar, aí, se Deus quiser, e outra perguntinha que ele me fez, o que você mais gosta no YouTube, eu gosto no YouTube, de tudo, né, de tudo, eu gosto de assistir vídeos de culinária, eu gosto de criatividades, eu gosto de vulguês, eu gosto de tudo, jogos, eu gosto de tudo um pouquinho, eu sou eclética, de tudo um pouco, né, meu amigo, e o que ele falou assim, o que você acha do YouTube, o que que eu acho, é uma plataforma, né, que você pode expressar, né, com os amigos, interagir com os amigos, né, e no futuro, crescer juntos, né, mais, né, aprendendo, com os inscritos, né, e amigos, é isso aí, e ó, estou aí, desafiando aí, né, mais uma aí, é a responder essas perguntinhas, as basiquinhas aí, uma amiga aí, que eu estou desafiando, é Rita de Caça Pinturas, estou desafiando ela também, a fazer essas perguntinhas aí, é, e outra também, que eu estou desafiando aí, é, minha amiga querida, Luciana, Rotina Diária, é, canal Luciano Rotina Diária, tá aí, desafiada, outra também, que eu estou desafiando, é Lauda Oliver, é, é Laudinha, você também está sendo desafiada, a responder essas perguntinhas, básiquinhas aí, tá, e, e ó, desde já também, estou aí, ó, mais um, mais um que eu estou aí, ó, doido para perguntar aí, para ele, entrar nessa também, é o Uno Play, Uno Play, ó, estou aqui, ó, desafiando você também, a entrar nessa aí, e, os amigos, os inscritos do seu canal, fazer as perguntas, para você, e você responder também, tá, Uno Play, obrigada aí, pela amizade, aí, de vocês todos inscritos aí, do canal Rosane Ferreira, e quem não é inscrito aqui, inscreva-se no meu canal, assone o sininho, deixa aquele comentário, se você gostou, do vídeo aqui, que a Rosane Ferreira fez, com todo carinho para vocês, tá, e obrigada aí, tá, que Deus abençoe vocês, tá, sempre, 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 e como eu falo, juntos somos mais fortes, somos uma família, família, vem pra cá, vem pra família Rosane Ferreira, ok? E aí,